Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Júlia Norbiato e no vídeo de hoje galera estamos aqui ó na funilaria 3M aqui ó e o chevetão já tá aqui fora né Gustavo É isso aí né Júlia, últimos ajustes aí nele né, hoje ele vai embora Júlia, hoje ele vai sair daqui hein galera, nossa finalizando aí né, o Ademir tá finalizando o polimento ali, os últimos detalhes agora no sol aqui pessoal, mas olha como é que o bichinho ficou brilhoso hein, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, dá uma olhada hein galera ó, nossa aí sim, olha esse brilho, aí ó, top hein, a gente comprou os para-choques, novinho né, e ó, da frente, deixa eu mostrar a traseira pra vocês, e ó, o para-choque traseiro também, olha esse azul, nossa ó, ó o para-choque traseiro aí pessoal, e olha só como que ficou hein galera, aí sim, ó, top, para-choques novinhos, e é isso aí pessoal, agora sim, então agora né, terminando o polimento ali, já vai partir pra próxima etapa hein, ó, o polaco tá fazendo agora uma bandeirante ali galera, ó, ó, essa bandeirante é lá da nossa cidade, de Rio Bão hein, ó, vai ficar top também hein Gustavo, tem rio, tem rio, você vê essa cor, Júlia, conforme a gente olha é de uma cor, conforme a gente olha no sol também é de outra, né, então aí galera, ó, pra vocês verem ó, ó, você vai olhando, ó, do lado é azul, do outro lado é mais puxado pro roxo né, ó, ó, pra vocês verem, top hein, tá finalizando ali o polimento, ó, pra dar aquele toque final hein, então, acompanha aí pessoal, aí pessoal, então, terminou o polimento, ó, ó como é que ficou no brilho hein, ó, nossa, vai vendo hein, então pessoal, é isso aí agora, né, o Guince tá a caminho pra nós levar ele pra próxima etapa hein, então assim que ele chegar, eu já mostro pra vocês, carregando aí ó, e vamos que vamos hein, logo o chebertão já vai tá na rodagem hein, então vamos lá, aí pessoal, então eles tão, é, colocando a bandeirante ali pra dentro, ó, que o Guince chegou, ó, e agora vai carregar o chebertão hein, e daí daqui vai partir rumo a mecânica hein galera, então primeiro vai colocar o motorzão novo dele, vocês vão acompanhando aí no vídeo hein, e aí ó, agora vai mexer o chevette aqui ó, e vamos lá, bora carregar esse chevetão hein, acompanha aí, aí pessoal, então agora o Walter já posicionou o caminhãozão aí ó, e vai carregar o bicho hein, ó, aí ó, aí pessoal, e lá vai o chevetão subindo hein, ó, nossa, aí sim hein galera, mais uma etapa concluída, tá diferente do dia que você trouxe ele né Walter? Olha aí, ele parece o mesmo, então, aí ó, olha só galera, como o tesouro chegou na funilaria hein, tava bem diferente hein, nossa, e olha agora como ele tá saindo hein, olô, o tesouro repaginou hein galera, olha só, virou a roda aqui, ele tá sem o volante ali dentro galera, vai ter que virar no braço mesmo hein, aí, 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 aí ó, aí pessoal, então o chevetão carregado ó, pronto hein, aí sim hein, ele partiu outra etapa agora dele né, isso aí, partiu, colocar o motorzão no lugar, e é isso aí hein, vamos que vamos ó, valeu Ademir, parabéns pelo trabalho aí mais uma vez ó, chique, valeu Polaco, ó, tudo de bom hein, então pessoal, Walter finalizando aí, bora seguir aí Walter, vamos que vamos, partiu e pra mecânica hein galera, valeu, vambora, falou Polaco, e lá vai o tesouro hein, ó, E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Galera, então é isso aí, ó, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né, mais uma etapa concluída e vamos que vamos, acompanha as próximas etapas, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlia, agora, né, Júlia, agora, Júlia, agora, já vamos colocar o motorzão no lugar, fazer esse chevetão rodar, hein, Júlia? É isso aí, né, viu, hein, Júlia, né, Júlia, o galera, né, Júlia, né, Júlia, o melhor, já tá, Júlia, vai ficar junto, né, aí, sabe, geralmente, né, Júlia, aí, pessoal, vou deixando o vídeo de hoje por aqui, deixa o like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e segue as nossas redes sociais, é o nosso Instagram e a nossa página do Facebook, onde a gente também tá postando vídeo, beleza, pessoal? Lembrando que nossos apoiadores aqui do canal A MTX com o aplicativo de consulta Veicular, pra você anotar também Os gastos da reforma, eu tô anotando Tudo no final, mas vamos ver quanto vai dar essa brincadeira Verdade, Júlio, mas Todas as peças é caro, né Júlio, já falar pro pessoal Que nossa, nada barato, gente Mas é isso aí, vamos que a gente tem que encarar Isso aí, né Júlio Então galera, lembrando também da Mag, com desengripantes Óleo lubrificante, DC30 Produto de qualidade pra você usar ali Nas peças, né, limpeza Desengraxar ali, show de bola E também lembrando da X11 Alto Adesivos automotivos, pra você Customizar seu carro, deixar ele Naquele talento, é X11 Alto Isso aí, né Júlio, já vamos colar o tesouro Ali no vidro, ele tá sem vidro Por enquanto, uma hora que colocar Verdade, hein galera, estamos só no aguarda Depois nós vamos adesivar ele Então galera, é isso aí, eu espero muito Que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui Valeu, é nóis e fui!